Com a TDM Banda Larga, você estará presente e viverá as emoções dos décimos jogos africanos. Subscreva o serviço TDM Banda Larga, de 7 de setembro a 7 de outubro e receba um modem de uma porta grátis. TDM Banda Larga, a internet mais rápida do mercado. TDM, 30 anos põe as pessoas a comunicar e a desenvolver Moçambique.